Imagine a seguinte situação, um iatista chega para o outro e fala, Cara, você viu o vento hoje? Está péssimo! Vendo aonde a conversa iria chegar, o outro logo perguntou, Mas está péssimo só na sua rota? É, na verdade, está péssimo para todos. Para um iatista, não existe um vento ruim, pois o vento é o mesmo para todos os atletas. O que irá diferenciar um do outro é como eles irão agir em função desse vento. E a vida segue mais ou menos assim. Mesmo que os ventos não sejam o mesmo para todos, ficar parado apenas reclamando do vento não irá te ajudar a chegar a lugar nenhum. E é esse o objetivo desse livro. Mostrar como devemos fazer isso. Esse é o Seja Uma Pessoa Melhor e hoje a resenha sobre o livro O Poder da Ação Certa vez, um senhor estava pescando em seu barco. O primeiro peixe que ele pega é um grande peixe-espada. Ele olha para o peixe, analisa bem e depois devolve ele ao mar. Logo em seguida, ele pega outro, ainda maior. Novamente, ele olha bem para o peixe, mede o tamanho dele e depois devolve ao rio. O terceiro, o quarto e o quinto peixe que ele pega são pequenos peixes. Aí ele olha com uma enorme satisfação e os coloca dentro do cesto dele. Outro pescador, vendo aquilo tudo e não entendendo nada, resolve perguntar. Ô amigo, por que você está devolvendo os peixes grandes e ficando apenas com os pequenos? Ao que o pescador responde. Sabe o que é? Lá em casa, a frigideira é muito pequena e peixe grande não cabe nela. A gente pode até rir dessa história, mas tendemos a fazer isso também nas nossas vidas. Vejo muitas pessoas com um potencial enorme, mas vivendo aquém das suas possibilidades e achando normal tudo o que acontece em nossa volta, vendo TV e acreditando nas tantas notícias sensacionalistas da internet, adormecidas por um anestésico superpotente chamado mediocridade. O primeiro passo aqui é... Acorde! Não seja com um pequeno pescador que se contenda apenas com os pequenos peixes. Agora deixa eu contar uma outra história. Esses dias, estava conversando com um dos meus amigos, que havia casado há algum tempo. Aí conversa vai, conversa vem, ele me confidenciou. Sabe, eu não como quase nada e mesmo assim não paro de engordar. E continuou. Até meu médico disse que meu metabolismo é muito lento para queima de gordura. Por isso estou assim tão acima do peso. Com enorme respeito, curiosidade e a liberdade que uma amizade nos dá, logo perguntei. Mas qual exame é esse que seu médico fez para avaliar seu metabolismo e queima calórica? E foi nesse momento que sua mulher entrou na conversa e disse. Isso é tudo conversa fiada. Você acha mesmo que existe esse médico? A verdade é que ele come muita besteira, especialmente à noite, na hora de dormir. E o autor dá o nome de historinha pra isso. Eu sei que existem pessoas com metabolismo lento. Porém, essa é uma parcela muito, mas muito pequena da população. E é mais provável que você não esteja nela. Assim como nesse aspecto, existem milhões de outros no qual as pessoas não param de contar essas historinhas. O segundo passo é... Parar de dar desculpas e agir. Mas eu não consigo mesmo emagrecer. O que eu faço? Saia da sua zona de conforto. Pague o preço. Busque um ótimo nutricionista. Compre os melhores livros de nutrição e emagrecimento. É assim que alcançamos nossos objetivos. Agora quero contar algo que sempre bato na tecla aqui. A gente vai mal nos estudos e culpa o professor. Fica sem dinheiro no final do mês e culpa os impostos. Briga com quem a gente ama e tira toda a sua culpa da briga. Mas que tal parar com tudo isso e começar a ter responsabilidade pelas coisas? Que tal parar de culpar o professor e ter uma atitude mais proativa na sala de aula e também fora dela? Que tal se organizar seu dinheiro mensalmente, o que pra mim já está longe do ideal, para parar de reclamar que está sem dinheiro? Ou ainda melhor, que tal fazer algum curso ou arrumar formas de aumentar sua renda? E que tal refletir sobre seus atos, para perceber que você também tem sua parcela de culpa em todos os aspectos da sua vida? O terceiro passo é, auto-responsabilize-se. Seja o capitão da sua vida. Aproveite o vento, que aparentemente sopra contra a sua vida, para impulsionar o seu barco. Aproveite a maré e as correntes que antes o atrapalhavam para direcioná-lo para os seus objetivos, antes que o mundo e as circunstâncias o façam. Você não pode mudar o mar, o vento e as correntes, mas pode sim mudar a direção do barco, a posição das velas e do leme para poder alcançar seus objetivos. E agora, preciso citar algo que Steve Jobs disse certa vez. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá fazer, mas não é nada disso, significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Já falei bastante sobre o foco e ainda irei falar mais sobre isso. Para quem ainda não assistiu meus vídeos desse assunto, é só clicar no izinho que está no canto superior direito. Além de tudo o que disse lá, a qualidade de não se distrair com outras coisas, a arte de dizer não a centenas de outras boas ideias, é o que é de fato mais importante. O quarto passo é, foque. Agora imagine aquela criança animada, onde os pais dizem sim para todos os pedidos do filho, vivendo cercada naquele mundo perfeito criado pelos seus próprios pais. Em contrapartida, imagine aquela criança que é sempre criticada, reprovada pelos pais ou tendo a sua indiferença. Podemos perceber que esses dois casos vão criar verdadeiros monstros para se viver na sociedade. E foi pensando nisso que aconteceu um estudo feito por Marcial Loçada. Ele fez um estudo sobre as relações entre elogios e puxões de orelhas, para tentar verificar cientificamente qual seria a melhor proporção para se ter um ótimo relacionamento. O que ele encontrou é surpreendente, e é mostrado nesse gráfico aqui. O que ele diz é que precisamos de 6 a 8 elogios para cada puxão de orelha para se ter um desempenho ótimo. Porém, entre 3 a 11 elogios para cada interação negativa, estaremos também no caminho certo. E aí podemos ver que quando se aumenta ou abaixa a relação de elogios, criamos uma situação onde estaremos destruindo nossas relações. Normalmente, nossas relações de trabalho ou até naquela amizade costumam rondar as mais baixas relações. Tendemos a apenas criticar pessoas, a deixar elogios guardados na nossa mente. O quinto passo para ter o poder da ação é comunique-se, que no caso, é traduzir em palavras seus sentimentos para que se crie um ambiente mais harmonioso possível. Me lembro quando eu era criança, o que eu queria mesmo era me tornar adulto. Olha como eles são legais, podem dormir até tarde, tem dinheiro para comprar bastante balas, e não precisam nem dar mais satisfação para os pais. Porém, quando eu me tornei um adulto, vi que as coisas não eram tão simples assim, e fico até com uma pontinha de saudade dos meus tempos de infância. E quantas outras pessoas já não fizeram isso também? Quantas pessoas pediram um relacionamento para depois se decepcionarem? Quantas pessoas pediram riqueza para depois ficarem sem tempo e sem paz de espírito? Quantos jovens pediram um carro e depois perderam a sua vida dentro dele? O que estou tentando dizer com tudo isso é que precisamos fazer as perguntas corretas e de parar de ter as certezas falsas. Saber fazer as perguntas certas te direciona para o que você realmente quer e te faz pedir somente o que é benéfico. O sexto passo é... Questione! E por último, quero repetir algo que já disse em outros vídeos. Nós temos basicamente duas alternativas quando vemos esse vídeo. A primeira alternativa, que normalmente as pessoas que não gostam de livros de desenvolvimento pessoal fazem, é de dizer que isso é um monte de bobagem que não agrega nenhum valor, deixando de lado todo esse conhecimento e voltando para sua vida medíocre. Ou, querer abraçar todos os ensinamentos de alguém que já passou por muitas dificuldades e que deu a volta por cima. De alterar suas crenças de insucesso e consequentemente ter uma vida de sucesso e de realização. O sétimo e último passo, que na verdade é a soma dos outros seis, é crer. Crer que você pode sim alterar seus pensamentos e acordar para sua vida. Não ficar parado esperando acontecer, mas sim agir. Também se autorresponsabilizar e tomar as rédeas de sua vida. Focar no que realmente importa. Comunicar-se da maneira mais efetiva possível. E questionar todos os seus dogmas, para te levar a um lugar melhor e mais elevado. E é isso pessoal, esses foram os sete passos do livro O Poder da Ação. E apenas rapidinho aqui, queria agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, por acompanharem os vídeos e sempre deixar aquele joinha como forma de agradecimento. Obrigado de coração pelo apoio. Se você ainda não é inscrito, é bem fácil, é só clicar aqui ó. E se quiser continuar vendo vídeos como esse, é só clicar neste vídeo aqui. E também não se esqueçam de compartilhar essa ideia. Um enorme abraço e seja uma pessoa melhor.